Era tão perfeito A nossa história de amor Quando estava frio Eu te aqueci com meu calor Nos momentos de tristeza Eu era a sua alegria Quando bateu a solidão Eu fui a sua companhia Mas você achou que o outro cara Iria te fazer feliz E só agora você percebeu Ele não é o que você quis E agora você passa Olhar e disfarçar Baixa a cabeça e percebe Que eu não sou mais seu Hoje você sofre Porque eu já sofri Ontem eu chorava e hoje é você Quem chora por mim E agora você passa Olhar e disfarçar Baixa a cabeça e percebe Que eu não sou mais seu Hoje você sofre Porque eu já sofri Ontem eu chorava e hoje é você Quem chora por mim Arrocha, arrocha E certas leimaceiros já tinham falando de amor Era tão perfeita A nossa história de amor Quando estava frio Quando estava frio Eu te aqueci com meu valor Nos momentos de tristeza Eu era a sua alegria Quando bateu a solidão Eu fui a sua companhia Mas você achou Mas você achou Que o outro cara Iria te fazer feliz E só agora você percebeu Ele não é o que você quis E agora você passa Olhar e disfarçar Baixa a cabeça e percebe Que eu não sou mais seu Hoje você sofre Porque eu já sofri Ontem eu chorava E hoje é você Quem chora por mim Já te escrevi cartas Mandei flores e bombons Eu fiz de tudo O que você sempre quis Eu fui o seu céu Fui seu dia E o seu calor Mas ainda assim Não deu valor Se arrependeu